É tempo de mudança, é tempo de renovação, é tempo de melhoria. Para atender melhor a população, a Defensoria Pública da União está de mudança. Isso mesmo, estamos nos mudando para uma nova localidade, um novo prédio. Uma nova sede significa não apenas uma mudança de prédio, é um conjunto de ações que envolve estrutura física, digna, tecnologia e acesso facilitado. A nova sede da DPU está situada no setor bancário norte, no centro de Brasília. Assim, a DPU será vista por quem está no centro do Poder Federal, na esplanada dos ministérios. Mas também está perto da rodoviária do Plano Piloto, reconhecido centro urbano da capital do Brasil, um ponto de passagem diária para milhares de cidadãos do Distrito Federal e a região. A nova localidade traz uma acessibilidade mais fácil e conta com melhorias para trazer mais conforto e eficiência. Estamos falando da economia de R$ 175 mil por mês e uma redução de 22% em comparação à locação antiga. Além disso, a nova estrutura proporciona um maior compartilhamento de espaço comum e um atendimento reformulado, mais cérebro, que se verá de exemplo para todas as unidades do país. Isso traz mais qualidade de vida para o público interno, defensores, servidores e demais colaboradores, e principalmente para o nosso assistido. O novo prédio é a materialização dos anseios da instituição para alcançar o patamar e a visibilidade merecida, unindo qualidade, eficiência e interesse público. Vamos juntos continuar a levar assistência a quem mais precisa, porque na DPU somos pessoas trabalhando por pessoas.